Estamos de volta com o Direto do Plenário, expectativa da continuidade agora para os votos que faltam no Recurso Extraordinário que trata da questão de divulgação de dados do antigo COAF. Vamos acompanhar a segunda parte da sessão desta quinta-feira na expectativa do encerramento de julgamento ao vivo, Direto do Plenário. Declaro reaberta esta sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento do Recurso Extraordinário 1.055.941, agora passa a palavra ao ministro Marco Aurélio para o seu voto. Presidente, alguma coisa não está certa. Defrontamos-nos com um processo simples, ação penal que chegou ao Supremo mediante a interposição. E já friso de início que estamos atuar em sede extraordinária, a interposição de Recurso Extraordinário. Mas esse processo se tornou momentoso e se tornou momentoso porque ganhou uma conotação de processo objetivo no que implementadas duas medidas liminares. A primeira, atendendo o requerimento terceiro do senador Flávio Bolsonaro. E a segunda, e vemos que alguma coisa mais cedo ou mais tarde terá que ser enfrentada pelo Plenário do Supremo, suspendo, suspendo uma multiplicidade, um sem número de procedimentos criminais no país, prejudicando-se a jurisdição na área sensível, que é a área da perseguição penal e a área criminal. O que ocorreu no caso concreto e precisamos ter as balizas do caso concreto, não transformando, como eu disse, esse processo subjetivo em processo objetivo. O juízo impôs uma condenação a dois cidadãos. E o fez a partir de dados de contas bancárias acessados por uma parte na relação jurídica tributária à receita. Aliás, surge uma ironia, a receita parte na relação tributária pode quebrar o sigilo de dados bancários, mas o Ministério Público não pode. Daí o surgimento desse vocábulo, que passou a ser polivalente, que é o vocábulo compartilhamento. E ouvi em voto que há de se viabilizar esse compartilhamento A todos órgãos de investigação, não apenas ao Ministério Público, quem sabe também as autoridades policiais. Presidente, a legitimidade das decisões do Supremo, elas hoje são muito questionadas. Está no respeito irrestrito à lei das leis. Está no respeito irrestrito à Constituição Federal, que não pode por seu guarda maior, que é o Supremo, ser fechada, sob pena de graçar a insegurança jurídica a Babel. O que nos vem, presidente, da Constituição Federal, e volto ao campo instrumental, estamos a julgar recurso extraordinário que pressupõe o debate e a decisão prévios da questão veiculada nas razões respectivas e o tribunal de origem. Só decidiu sobre a quebra do sigilo de dados bancários pela Receita. Não houve pronunciamento, e parece que estaremos a julgar a matéria pela vez primeira, não houve pronunciamento, e nem isso é pedido das razões do extraordinário, quanto aos dados que possam ser levantados, algo que não admito, pelo COAF, ou órgão que o sucedeu, a segurança jurídica impõe o respeito à instrumentalidade, que, normalmente, normas instrumentais veçam liberdade em sentido maior. Sabia o que pode ou não ocorrer na tramitação de um processo? De qualquer forma, presidente, devo ter presente, acima de tudo, não a busca, a ferro e fogo, da responsabilidade penal, mas devo ter presente, acima de tudo, o ditame constitucional. E está, em bom português, no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, observado pelo tribunal prolator do acordo impugnado mediante o extraordinário, que é o sigilo de dados, e também ouvi aqui, que não estão alcançados, pela cláusula constitucional, dados bancários, como se o 12 excepcionasse os dados bancários, está em bom vernáculo, que só pode ser afastado, e mesmo assim com objetivo específico, por órgão investido do ofício judicante, não por parte da relação jurídica, em discussão, como é a receita, pelo judiciário, ao primado do judiciário, 15 constituinte de 1988, colar uma excepcionalidade ao afastamento do sigilo de dados. Não tenho, presidente, e teria até mesmo dificuldade para conhecer o recurso pela transgressão à Constituição Federal? Qual seria o dispositivo infringido pelo órgão prolator do acordo, atacado mediante o extraordinário, no que preservou, obediente ao que se contém no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, a revelar o principal rol das garantias e franquias constitucionais, no que preservou o sigilo se diz que há de se combater a corrupção, sim, há de se combater a corrupção em todas as modalidades existentes, mas, tendo presente que, em direito, o meio justifica o fim, não o fim é o meio, sob pena de construirmos, na praça dos três poderes, um paredão, e passarmos a fuzilar os que forem acusados de terem causado algum dano ao setor público. Peço vênia aos colegas que já votaram, admitindo o extraordinário do Ministério Público, por que transgressão a texto da carta e não ouvir qual seria o preceito transgredido pelo Tribunal de Origem, peço vênia para desprover o recurso interposto. É como voto, presidente. Agradeço o ministro Marco Aurélio, que nega provimento ao recurso. Como voto, o ministro Celso de Mendes. Senhor presidente, trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, contra a corda, o emanado do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em pronunciamento que está assim ementado. Conforme precedente do coleno do Superior Tribunal de Justiça e da quarta sessão deste regional, o TRF da Terceira Região, a quebra do sigilo bancário para fins de investigação criminal ou instrução processual penal nos termos do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal está sujeita à prévia autorização judicial. Hipótese em que a prova da materialidade encontra-se em procedimento administrativo no bojo do qual a Receita Federal, com fundamento do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, obteve dados acobertados por sigilo mediante requisição direta às instituições bancárias sem prévia autorização judicial. Reconhecida a ilicitude do compartilhamento de dados obtidos pela Receita Federal, compartilhamento de dados com o Ministério Público Federal para fins penais e estando a materialidade delitiva demonstrada exclusivamente com base em tais elementos ou em provas deles derivadas, tem-se que a ação penal padece de nulidade, desde o início, quanto à apuração do crime do artigo 1º, inciso 1º, da Lei nº 8137, de 90. O Ministério Público Federal interpôs, então, o recurso oposto a embargos de declaração, posteriormente, e interpôs o recurso extraordinário a esta Corte, suscitando a vulneração por parte do TRF da Terceira Região a determinados preceitos inscritos no texto da Constituição da República, que aqui eu menciono. O recurso extraordinário foi submetido à sistemática da repercussão geral, por vossa excelência, e o plenário da Corte reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia constitucional, fazendo em acordo um assim ementado, e eu transcrevo aqui a ementa. Reconhecida essa repercussão geral da matéria, foi ela incluída no tema de 1990, cujo teor está assim enunciado, aspas, possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar sem autorização prévia do Poder Judiciário. A douta Procuradoria-Geral da República, pela palavra de sua chefe, então, eminente doutora Raquel Elias Ferreira Dotti, opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, formulando, inclusive, uma proposta de tese de repercussão geral vazada nos seguintes termos. É a proposta da douta Procuradoria-Geral da República no recurso extraordinário que o MP Federal interpôs no presente caso. Aspas, é possível o compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar sem autorização prévia do Poder Judiciário, parecer pelo provimento do recurso e fixação da tese sugerida. Há uma questão preliminar que eu gostaria de enfrentar, senhor presidente. Eu tenho, com a devida vênia de vossa excelência, por plenamente acolhível a questão suscitada pela douta Procuradoria-Geral da República no que concerne a impossibilidade de ampliação objetiva do tema decidendum, referente à presente demanda, pois entendo que eventual expansão da controvérsia constitucional ora em exame, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo plenário desta Corte, importaria em transgressão ao postulado do devido processo constitucional. Esse entendimento tem o beneplácito do magistério doutrinário valendo reproduzir em face de sua pertinência a lição de José Miguel Garcia Medina quando cuida especificamente desse tema. Diz esse eminente autor, a definição precisa da questão é imprescindível, seja para se saber quais processos deverão ficar suspensos e quais processos deverão ser excluídos da suspensão, seja para se conhecer também qual será a abrangência da decisão que futuramente fixará a tese jurídica, isto é, a tese a ser adotada deve dizer respeito à questão fixada na decisão de afetação. A definição da questão limita a decisão sobre a tese a ser adotada, que não poderá ser distinta ou mais abrangente que a questão definida na decisão de afetação. A tomada de decisão para os fins previstos no artigo tal do CPC de 2015 sobre tema que não tenha sido objeto da decisão de afetação, assim contrariaria os princípios que informam os procedimentos concebidos para a criação de precedentes do modelo do CPC de 2015. Tal orientação, além disso, contrariaria a regra prevista no capítulo do artigo tal do CPC, aplicável também aos recursos extraordinários e especial repetitivos, pois só é possível dar-se ampla e específica divulgação e publicidade se se sabe de antemão sobre o que se decidirá e uma decisão sobre questão a respeito da qual não se tiver dado ampla e específica divulgação e publicidade, assim sendo viola também a regra prevista no artigo tal do CPC de 2015. Fecha aspas. Observo ainda, senhor presidente, que o eminente ministro Luiz Fux, no julgamento dos embargos de declaração no RE 581947 de Rondônia, de que é relator, expendeu valiosas considerações em torno da necessária adstrição, expressão utilizada por sua excelência, da necessária vinculação do julgamento do apelo extremo à decisão que reconheceu a repercussão geral do tema, advertindo naquela oportunidade que eventual ampliação do objeto da demanda configuraria ofensa ao princípio do devido processo legal. Disse então o eminente ministro Luiz Fux, aspas, é por essa razão que tem pleno cabimento a tese da delimitação estreita do tema nos exatos termos pretendidos pelo recorrente, tendo em vista que referida a adstrição foi feita na decisão que reconheceu a existência de repercussão geral, o que deslegitima uma apreciação mais vasta, portanto, mais abrangente, que compreenda a análise da possibilidade ou não, naquele caso, de se cobrar qualquer tipo de receita pela utilização de áreas públicas. A ampliação do objeto da controvérsia dos autos no resultado do julgamento é algo indesejável, mormente porquanto este processo está sob o regime da repercussão geral, o que poderia ofender o devido processo legal e, em particular, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. De outro lado, senhor presidente, eu reproduzo, para efeito de documentação no meu voto, passagens que me parecem muito expressivas do pronunciamento da doutra Procuradoria-Geral da República, no sentido de que houve, no caso, inobservância do procedimento adequado para o reconhecimento da repercussão geral da matéria, na medida em que, monocraticamente, se inseriu no tema 990 da repercussão geral, tema estranho à controvérsia versada no presente recurso extraordinário, usurpando a competência do plenário para acolher ou para rejeitar recurso extraordinário. E aqui vai a Procuradoria-Geral da República no sentido de que essa ampliação, essa expansão do objeto RE teria sido indevida. E eu reproduzo esses fragmentos no corpo do meu voto. E daí, em seguida, digo que a competência do plenário desta Corte para reconhecer ou não a existência da repercussão geral de determinada matéria emana da própria Constituição da República, artigo 102, parágrafo 3º, sendo certo ainda que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal estabelece procedimento específico para esse efeito, artigo 322, e seguintes do regimento interno, de modo que a expansão unilateral do objeto da demanda em inobservância às normas regentes da sistemática da repercussão geral, vulnera os postulados constitucionais do devido processo, do contraditório e da reserva de plenário. Cabe referir no ponto que o direito fundamental à observância do devido processo constitucional estende-se também aos processos de índole objetiva, tal como tem sido assentado por dos autores em sede doutrinária. Eu menciono aqui esses autores e até transcrevo o trecho de uma dessas lições. Entendo, por isso mesmo, com toda a vênia, assistir plena razão à adulta Procuradoria-Geral da República no ponto em que sustenta que a análise do presente recurso extraordinário deve se restringir aos estritos limites materiais e temáticos definidos na decisão plenária que reconheceu existente a repercussão geral da controvérsia constitucional, tal como claramente resulta do tema 990 assim enunciado, dois pontos aspas, possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar sem autorização prévia do Poder Judiciário. A seguir, Sr. Presidente, mas vou analisar a questão, digamos, nos termos que a Vossa Excelência propôs, mas apenas entendi que deveria pronunciar-me sobre a questão prévia suscitada pela doutra Procuradoria-Geral da República e reafirmada na sustentação oral pelo eminente Procurador-Geral da República. O meu voto é muito extenso e eu, obviamente, não vou lê-lo. São 93 laudas, mas eu o dividi em sete tópicos, em sete tópicos. No primeiro tópico, eu cuido da proteção constitucional da intimidade financeira e fiscal das pessoas físicas e jurídicas. E me estendo a respeito desse tema a partir do julgamento do R.E. 601-314 de São Paulo de que foi relator do eminente ministro Edson Fachin, menciono que naquela oportunidade fiquei vencido na honrosa companhia do eminente ministro Marco Aurélio por entender que a decretação da quebra do sigilo bancário, ressalvada a competência extraordinária das CPIs, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, pressupõe sempre a existência de ordem judicial, sem o que não se implorar à instituição financeira o dever de fornecer, seja a administração tributária, seja ao Ministério Público, seja ainda à Polícia Judiciária ou ao Tribunal de Contas, as informações que lhe tenham sido solicitadas. Não obstante minha posição pessoal em relação ao tema em questão, cabe destacar que essa Corte Suprema entendeu em referido julgado pela possibilidade do fisco de receber diretamente das instituições financeiras e sem prévia autorização judicial os dados bancários de contribuintes. É importante sinalar, no entanto, senhor presidente, que essa decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, tal como eu interpreto, teve em consideração um aspecto singular da questão, pois a controvérsia e o objeto de referido julgamento dizia respeito às relações entre a administração tributária de um lado e as instituições financeiras de outro, de tal modo que se entendeu constitucional a norma inscrita no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, em ordem a viabilizar o poder público a proceder com finalidade eminentemente, exclusivamente, estritamente fiscal à regular constituição do crédito tributário, como resulta claro do conteúdo do acórdão em que se consubstanciou o julgado que deu origem ao precedente que venho de mencionar. E eu reproduzo, nesse ponto, senhor presidente, os tópicos desse venerando o acórdão, onde fica muito clara a vinculação aos fins de caráter eminentemente fiscal com o objetivo de viabilizar o acesso da Receita Federal às informações reservadas em posse das instituições financeiras. Tanto que, quando se fixou a tese em relação ao item A do tema 225, o que se estabeleceu? Estabeleceu-se que, aspas, o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requeridos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Fixação de tese em relação ao item B do tema 225 da sistemática da repercussão geral. A Lei 10.174 de 2001 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo isso o caráter instrumental da norma nos termos do artigo 144, parágrafo 1º do CTN. Artigo 144 que está precisamente no capítulo referente ao lançamento tributário. Vê-se do exame desse julgado, bem assim, dos diversos votos que então compuseram a corrente majoritária, que o Supremo Tribunal Federal enfatizou que o reconhecimento da prerrogativa de acesso do Estado, da administração tributária, a informações e a documentos revestidos de sigilo em poder das instituições financeiras é constitucional, desde que a superação dos limites impostos pelo sigilo se justifique unicamente em razão de pretensões de caráter estritamente fiscal para efeito de permitir ao poder público tributante a regular constituição do seu crédito tributário. Daí a orientação que se firmou no Superior Tribunal de Justiça possui as colendas quinta e sexta turmas que compõem a terceira sessão daquela igreja corte judiciária a propósito da distinção que se deve fazer na interpretação do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 afastando-se a cláusula de sigilo unicamente quando se tratar de requisição da administração tributária para efeitos exclusivamente fiscais. Reconheço que o EGAS é o Superior Tribunal de Justiça no entanto a partir agora de 2018 e só agora no julgamento do HC 422 473 de São Paulo que foi redator do eminente ministro Sebastião Reis Júnior alterou a sua jurisprudência passando a refletir em seus julgados o pensamento hoje prevalecente do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é incabível o uso da chamada prova emprestada do procedimento fiscal em processo penal tendo em vista que a obtenção da prova a quebra do sigilo bancário não conta com autorização judicial contraria a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal de que é possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Residência Federal em regular procedimento administrativo fiscal para fins de instrução processual penal e qual foi a motivação do orgânico do STJ pois a posição era bem diversa da nossa corte foi no sentido de ser imperiosa a necessidade de alinhamento da jurisprudência dos tribunais nacionais a fim de preservar a segurança jurídica bem assim como afastar a excessiva litigiosidade na sociedade e a morosidade da justiça essa nova visão adotada portanto pelo Igreja do STJ teve só esse objetivo ou de adequar o seu entendimento jurisprudencial à posição predominante na prática jurisdicional desta Corte Suprema daí resultando essa nova orientação que o eminente ministro Félix Fischer assim resumiu aspas não constitui ofensa ao princípio da reserva de jurisdição ou uso pelo Ministério Público para fins penais de dados bancários legitimamente obtidos pela Receita Federal e compartilhados no cumprimento de seu dever legal por ocasião do esgotamento da via administrativa fiscalizatória e constatação de possível prática de crime tributário de qualquer maneira no entanto senhor presidente e mantendo-me fiel ao sentido do voto vencido que é proferido no R.E. 601-314 de São Paulo observo que o próprio acordo uma hora recorrido emanado do degraje do TRF da terceira região destacou de modo inteiramente pertinente a anterior visão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça como se vê no seguinte fragmento desse julgado que eu aqui reproduzo e foi nesse sentido que se consagrou como já assinalado diretriz jurisprudencial firmada pelo Ebrejo STJ e que só recentemente veio a ser alterada e menciono aqui uma série de precedentes da lágrima de todos os ministros das duas turmas da quinta e da sexta turmas que compõem a terceira sessão sempre naquele mesmo sentido no sentido de que não seria lícito à Receita Federal compartilhar para fins de instrução processual penal dados que ela obteve de instituições financeiras compartilhar esses dados com o Ministério Público ou com a Polícia Judiciária enfim com os órgãos de investigação e de persecução penais a partir do ano passado no entanto com o objetivo de ajustar a sua posição desta corte o Ebrejo STJ então modificou a sua diretriz jurisprudencial mas de qualquer maneira senhor presidente a questão discutida nesses autos consiste em saber se a administração tributária de um modo geral e a Receita Federal em particular com base nos documentos e informações obtidos das instituições financeiras pode ou não compartilhá-los com o Ministério Público ou com a Polícia Judiciária para fins penais sem prévia autorização judicial eu aqui passo a discorrer sobre a noção de privacidade de intimidade dizendo que essa é uma noção que leva em consideração as múltiplas dimensões em que essa ideia nuclear se desenvolve projetando-se por exemplo no plano da privacidade financeira que se revela comum tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas também as pessoas jurídicas têm direito à privacidade financeira esse tema ganha maior relevo se se considerar o círculo de proteção que o ordenamento constitucional estabeleceu em torno das pessoas em geral notadamente dos contribuintes do fisco e daquelas sujeitas à investigação criminal objetivando proteger tais pessoas não é contra ações eventualmente arbitrárias praticadas pelos órgãos estatais o que confere especial importância ao postulado da proteção judicial efetiva que torna inafastável a necessidade de autorização judicial para efeito de exposição e revelação a chamada disclosure de dados protegidos pela cláusula do sigilo bancário reafirmando a posição que adotei nos julgamentos proferidos pelo plenário de acordo porto no RE 389 808 Paraná e no RE 601 314 São Paulo a reserva de jurisdição traduz inestimável garantia institucional de proteção a direitos de liberdades e prerrogativos fundamentais das pessoas em geral cuja integridade merece tutela especial do Estado concretizada em respeito à cláusula constitucional da proteção judicial efetiva em havendo situação de colidência entre princípios impregnados de qualificação constitucional como pode ocorrer entre as prerrogativas institucionais da administração tributária de um lado e os direitos de garantias básicas dos contribuintes de outro a resolução desse Estado de antagonismo deverá constituir objeto de impertinente juízo de ponderação a ser exercido não por um dos sujeitos parciais da relação litigiosa que certamente atuaria pro domo sua mas isso sim por um terceiro juridicamente desinteressado como são os órgãos integrantes do poder judiciário não tem sentido que o legislador haja otorgado essa competência à própria administração tributária incumbindo a de superar ainda que emidente critérios de procedimentos indicados na lei a situação de polaridade conflitante que a opõe ao contribuinte quando na realidade essa função de caráter eminentemente arbitral deve ser desempenhada pelo poder judiciário que ostenta nessa particular condição institucional um dos atributos inerentes à jurisdição que os italianos denominam de tercieta ou seja a posição de um terceiro juridicamente desinteressado a primazia judiciária por isso fundado no postulado da essencialidade do controle jurisdicional verdadeiro parágrafo régio do estado democrático de direito na feliz expressão do saudoso garfia de enterria desempenha importantíssimo papel na defesa e amparo dos direitos das pessoas notadamente quando postas em situação de antagonismo em suas relações estruturalmente desiguais com a potestade do estado já se enfatizou que os órgãos estatais da administração tributária não guardam em relação ao contribuinte posição de equidistância nem dispõem do atributo apenas inerente à jurisdição da tercieta o que põe em destaque o sentido tutelar da cláusula inscrita no parágrafo primeiro do artigo 145 de nossa lei fundamental que está lá no capítulo do sistema tributário a própria comissão da república em seu artigo 145 parágrafo primeiro ao dispor sobre o sistema tributário nacional prescreve em caráter de impositivo que a administração tributária quando no exercício de sua competência respeite os direitos individuais das pessoas em geral e dos contribuintes em particular impendo reconhecer que não são absolutos mesmo porque não o são os poderes de que se acham investidos os órgãos e agentes estatais cabendo assinalar por relevante presente esse contexto ou contexto ora em exame que o Estado em tema de tributação e também de investigação penal está sujeito a observância de um complexo de direitos e prerrogativas que assistem constitucionalmente aos contribuintes e aos cidadãos em geral na realidade os poderes do Estado encontram nos direitos e nas garantias individuais limites intransponíveis cujo desrespeito pode caracterizar até mesmo um ilícito ilícito constitucional daí a necessidade de rememorar sempre a função tutelar do poder judiciário investido de competência institucional para neutralizar eventuais abusos das entidades governamentais que muitas vezes deslembradas da existência em nosso sistema jurídico de um verdadeiro estatuto constitucional do contribuinte com substanciador de direitos e limitações oponíveis ao poder impositivo do Estado culminam por asfixiar arbitrariamente o sujeito passivo da obrigação tributária inviabilizando-lhe injustamente trata-se de obrigação tributária principal cuide-se de obrigação tributária acessória ou meramente instrumental a prática de garantias legais e funcionais de que é legítimo titular fazendo instaurar assim situação que só faz conferir permanente atualidade ao dictum do Justice Oliver Wendell Holmes Jr. num julgamento em voto vencido em 1928 no caso em palavras segundo as quais em livre tradução aspas o poder de tributar não significa nem envolve o poder de destruir pelo menos enquanto existir esta corte suprema fecham-se as aspas a submissão do fisco da autoridade policial e do ministério público as limitações decorrentes da cláusula da reserva de jurisdição não desampara não desampara o legítimo exercício de suas atividades institucionais pois estes sempre poderão pretender a administração tributária ministério público e organismos policiais sempre poderão pretender o acesso às contas bancárias e aos dados existentes em instituições financeiras referentes aos contribuintes e às pessoas em geral desde que eu façam por intermédio do poder judiciário expondo a sua postulação ao controle e à supervisão dos juízes e dos tribunais o que me parece significativo no contexto em exame e assim já me pronunciei no julgamento tanto do RE tal quanto do RE tal é que a administração tributária a administração tributária embora podendo muito não pode tudo eis que ele é somente ilícito atuar é o que diz o parágrafo primeiro do artigo 145 da Constituição da República eis que ele é somente ilícito atuar aspas respeitados os direitos individuais e dos termos da lei fecha aspas consideradas sob tal perspectiva e para esse efeito as limitações decorrentes do próprio sistema constitucional cuja eficácia restringe como natural consequência da supremacia de que se hajam impregnadas as garantias instituídas pela lei fundamental o alcance do poder estatal especialmente quando exercido em face do contribuinte e dos cidadãos da República cumpri ter presente nesse ponto senhores ministros a propósito do tema advertência do supremo tribunal deste próprio supremo tribunal federal cujo magistério jurisprudencial apoiando-se em autorizado o entendimento doutrinário que aqui menciono tem se orientado no sentido de preservar e de amparar o contribuinte contra medidas arbitrárias adotadas pelos agentes da administração tributária muitas das quais configuram atos deivados de ilicitude quando não de transgressão à ordem jurídica fundada na própria Constituição da República mencionando aqui esses precedentes sustenta-se que o litígio constitucional em questão não envolve quebra do sigilo bancário ou fiscal mas sim mera transferência de dados sigilosos ou simples compartilhamento de informações e de documentos reservados existentes em procedimento fiscal conduzido pela administração tributária relativa aos contribuintes e as pessoas em geral vejo nessa alegação um claro eufemismo talvez expressão da chamada novilingua a que se refere Orwell no seu na sua obra 1984 a respeito de um estado totalitário que a todos oprime e que submete todos os cidadãos à supervisão vigilante e permanente do Big Brother mas enfim vejo nesse claro nessa alegação claro pelo menos eufemismo que mal consegue disfarçar uma situação segundo penso de evidente inconstitucionalidade que culmina por viabilizar sem qualquer controle jurisdicional prévio o repasse de dados e de documentos sigilosos de contribuintes aos órgãos de persecução criminal haveria por assim dizer uma quebra administrativa do sigilo fiscal e ou bancário na realidade a circunstância de o estado achar-se investido de poderes excepcionais que lhe permitem exercer a fiscalização em sede tributária e de instaurar a investigação penal tal circunstância não o exonera do dever de observar para efeito do correto desempenho de tais prerrogativas os limites impostos pela constituição sob pena de os órgãos governamentais incidirem em frontal desrespeito às garantias constitucionalmente asseguradas aos contribuintes e às pessoas em geral submetidas ou sujeitas à persecução penal o procedimento estatal da administração tributária que contraria os postulados consagrados pela Constituição da República revela-se inaceitável e não pode ser corroborado por decisão desta Corte sob pena de inadmissível subversão dos postulados funcionais que definem de modo estrito os limites inultrapassáveis que restringem os poderes do Estado em suas relações com os contribuintes e com terceiros tal como já advertiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com substanciado em acordo assim ementado e eu transcrevo esta ementa não se pode ignorar que o direito à intimidade e também o direito à privacidade que representa importante manifestação dos direitos da personalidade qualifica-se tal direito como expressiva prerrogativa de ordem jurídica que consiste em reconhecer em favor da pessoa a existência de um espaço indevassável destinado a protegê-la contra indevidas interferências e ilícitas intrusões de terceiros na esfera de sua vida privada daí a correta advertência feita por Carlos Alberto de Franco para quem aspas um dos grandes desafios da sociedade moderna é a preservação do direito à intimidade nenhum homem pode ser considerado verdadeiramente livre se não dispuser de garantia de inviolabilidade da esfera de privacidade que eu cerca fecha aspas por isso mesmo a transposição arbitrária para o domínio público de questões ou aspectos pessoais sem reflexo no plano dos interesses sociais tem o significado de grave transgressão ao postulado constitucional que protege o direito à intimidade e também à privacidade pois esse direito na abrangência de seu alcance representa nas palavras de Hannah Arendt aspas o direito de excluir do conhecimento de terceiros aquilo que diz respeito ao modo de ser da vida privada é certo que a garantia constitucional que o direito constitucional da intimidade e da privacidade não tem caráter absoluto mesmo porque como já decidiu esta corte não há em nosso sistema constitucional direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades legitimam ainda que excepcionalmente a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria constituição isso não significa que o estatuto das liberdades fundamentais nele compreendida a garantia essencial da intimidade e da privacidade possa ser arbitrariamente desrespeitado por qualquer órgão do poder público há formas há meios há procedimentos que a própria constituição prevê e estabelece então põe-se em evidência nesse contexto a questão pertinente ao sigilo bancário que ao dar expressão concreta a uma das dimensões em que se projeta a garantia da privacidade protege especificamente a esfera de privacidade financeira das pessoas embora o sigilo bancário também ele não tenha caráter absoluto deixando de provadecer por isso mesmo em casos excepcionais diante de exigências impostas pelo interesse público não se pode desconsiderar no exame dessa questão que o sigilo bancário reflete uma expressiva projeção da garantia fundamental da privacidade e da privacidade em sua dimensão financeira das pessoas em geral e dos contribuintes em particular não se expondo em consequência como observa a professora Vânia Siciliano Aieta enquanto o valor constitucional que é a intervenções estatais ou a intrusões do poder público desvestidas de causa provável ou destituídas de base jurídica idônea tenho por isso mesmo salientado que a tutela jurídica da intimidade e também da privacidade constitui qualquer que seja a dimensão em que se projete numa das expressões mais significativas em que se pluralizam os direitos de personalidade trata-se de valor constitucionalmente assegurado cuja proteção normativa busca erigir e reservar sempre em favor do indivíduo e contra a ação expansiva do arbítrio do poder público aquilo que se chama de uma esfera de autonomia intangível e indevassável pela atividade desenvolvida pelo aparelho de Estado O eminente professor Arnoldo Wald em precisa abordagem desse tema expendeu há alguns anos lúcidas considerações a respeito dessa questão destacando a essencialidade da tutela constitucional na proteção político-jurídica da intimidade e da privacidade pessoais e da própria liberdade individual diz esse eminente professor e advogado se podia haver dúvidas no passado quando as constituições brasileiras não se referiam especificamente à proteção da intimidade da vida privada e do sigilo referente aos dados pessoais é evidente que diante do texto constitucional de 1988 tais dúvidas não mais existem quanto à proteção do sigilo bancário como decorrência das normas da lei magna efetivamente as constituições brasileiras anteriores a de 1988 não só não asseguravam o direito à privacidade como também quando tratavam do sigilo limitavam-se a garantia em relação à correspondência e às comunicações telegráficas e telefônicas não se referindo ao sigilo em relação aos papéis de que tratam por exemplo a quarta emenda à constituição dos Estados Unidos da América que compõe o Bill of Rights a constituição argentina de 1853 e das leis fundamentais de outros países diz o professor Waldt ora foi em virtude da referência aos papéis que tanto o direito norte-americano quanto o argentino concluíram que os documentos bancários tinham proteção constitucional com a revolução tecnológica os papéis se transformaram em dados geralmente armazenados em computadores ou fluindo através de impulsos eletrônicos ensejando enormes conjuntos de informações a respeito das pessoas numa época em que todos reconhecem que a informação é poder a informação é poder a computadorização da sociedade exigiu uma maior proteção à privacidade sob pena de colocar o indivíduo sob contínua fiscalização do governo inclusive nos assuntos que são do exclusivo interesse da pessoa em diversos países leis especiais de proteção contra o uso indevido de dados foram promulgadas e no Brasil no Brasil para além de mera disposição legislativa a inviolabilidade dos dados individuais qualquer que seja sua origem a sua forma a sua finalidade passou a merecer proteção constitucional e não apenas legal em virtude da referência expressa que a eles passou a fazer o inciso 12 do artigo 5 modificando assim a posição anterior da nossa legislação na qual a indevassabilidade em relação a tais informações devia ser construída com base nos princípios gerais que asseguravam a liberdade individual podendo até ensejar interpretações divergentes ou contraditórias assim conclui o professor Arnoldo Wald agora em virtude dos textos expressos da constituição e especialmente da interpretação sistemática dos incisos 10 e 12 ambos do artigo 5 da constituição federal ficou evidente que a proteção ao sigilo bancário adquiriu nível constitucional impondo-se ao legislador o que no passado podia ser menos evidente o fato senhor presidente continuo eu é que o direito a inviolabilidade dessa franquia individual que constitui um dos núcleos básicos em que se desenvolve nosso país o regime das liberdades públicas ostenta caráter numa dúvida meramente relativo não assume portanto nem se reveste de natureza absoluta cede por isso mesmo e sempre em caráter excepcional as exigências impostas pela preponderância axiológica e jurídico social do interesse público tal como esta própria corte tem acentuado em diversos julgamentos que eu aqui menciono esse caráter meramente relativo inclusive levou o Supremo Tribunal Federal a entender excepcionalmente possível em favor do chefe do Ministério Público a possibilidade de ele requisitar diretamente a uma dada instituição financeira requisitar informações que normalmente estão protegidas pela cláusula de sigilo desde que se cuidasse naquele caso se cuidava de empréstimos de recursos públicos públicos concedidos com apoio em plano governamental destinado a criar condições para a implementação e fomento de políticas públicas na área creditícia eu me refiro ao mandato de segurança de 21 729 do DF de que se tornou redator para o acórdão o ministro Nery da Silveira foi um julgamento plenário por seis votos a cinco eu então fiquei também vencido entre os cinco naquela época mas de qualquer maneira nesse mandado de segurança impetrado pela presidência do Banco do Brasil Sociedade Anônima contra ato do eminente senhor procurador-geral da república então o eminente doutor Aristides Junqueira Alvarenga que havia requisitado essas informações sob pena de responsabilização criminal então impetrou-se o mandado de segurança perante esta corte e o Supremo Tribunal Federal denegou o mandado de segurança e reconheceu em favor do chefe do Ministério Público essa possibilidade dizendo o seguinte aspas não cabe ao Banco do Brasil negar ao Ministério Público informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição com recursos subsidiados pelo erário federal sob invocação do sigilo bancário em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público fecha aspas a pesquisa da verdade nesse contexto constitui um dos princípios dominantes e fundamentais no processo de disclosure das operações celebradas no âmbito das instituições financeiras essa busca de elementos informativos elementos que compõem o quadro de dados probatórios essenciais para que o Estado desenvolva regularmente suas atividades e realize os fins institucionais a que se haja vinculado sofre porém os necessários condicionamentos que a ordem jurídico-constitucional impõe a ação do poder público por isso mesmo a quebra do sigilo bancário ato que se reveste de extrema gravidade jurídica e que se submete por isso mesmo ao postulado da reserva de jurisdição só deve ser a quebra do sigilo bancário decretada e sempre em caráter de excepcionalidade quando existentes fundados elementos que justifiquem a partir de um critério essencialmente apoiado na prevalência do interesse público a necessidade da revelação dos dados pertinentes às operações financeiras ativas e passivas resultantes da atividade desenvolvida pelas instituições bancárias a relevância do direito ao sigilo bancário impõe por isso mesmo cautela e prudência ao poder judiciário na determinação da ruptura da esfera de privacidade financeira que o ordenamento jurídico em norma de salvaguarda pretendeu submeter à cláusula tutelar da reserva de jurisdição é preciso salientar que a jurisprudência do Supremo proclamou a plena compatibilidade jurídica da quebra do sigilo bancário com a norma inscrita dos incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição petição do mortal relator ministro Carlos Veloso reconhecendo o possível autorizar quando presentes fundadas razões a pretendida disclosure das informações bancárias reservadas mas sempre mediante prévio controle jurisdicional mediante prévia autorização judicial enfim senhor presidente entendo que se imporá o deferimento judicial da quebra de sigilo bancário sempre que essa medida se qualificar como providência essencial e indispensável à satisfação das finalidades inderrogáveis de investigação e ou da fiscalização estatal e desde que não exista nenhum meio menos gravoso para a consecução de tais objetivos para que essa providência ordinária no entanto que é a decretação judicial da quebra do sigilo bancário seja autorizada revela-se imprescindível a existência de causa provável vale dizer defundada suspeita quanto a ocorrência de fato cuja apuração resulte exigida pelo interesse público sem causa provável a ser valorada pelo poder judiciário mas não pela própria administração tributária não se justifica a disclosure das contas bancárias sob pena de inadmissível consagração do arbítrio estatal e de inaceitável opressão do indivíduo pelo poder público eis que a decretação da quebra do sigilo não pode converter-se num instrumento de indiscriminada e ordinária devassa da vida financeira das pessoas em geral por maiores que possam ser as garantias as garantias meramente legais instituídas em favor do contribuinte nos procedimentos administrativos de natureza fiscal contra ele formalmente instaurados não há proteção maior e muito mais intensa do que aquela resultante da observância pelos agentes estatais do postulado constitucional da reserva de jurisdição não se pode perder de perspectiva como salientou o IBC crime em sua condição de amicus curia nas peças processuais que produziu neste caso que aspas é a garantia da jurisdição que assegura uma análise imparcial do caso concreto em que se conclua pela necessidade adequação e proporcionalidade da medida que legitimamente restringirá a proteção da vida privada do investigado e eventualmente a sua liberdade fecho aspas respeitando-se desse modo senhor presidente a exigência constitucional de reserva de jurisdição e submetendo-se o pedido de quebra de exigido bancário e ou fiscal ao poder judiciário com a necessária demonstração da existência de causa provável por parte dos órgãos e agentes incumbidos ou da persecução criminal ou da administração tributária evitar-se-ão arbitrárias intrusões e indevidas interferências na esfera de intimidade notadamente da intimidade financeira das pessoas em geral obstando-se práticas inaceitáveis que culminam por gerar inadmissível devassio na vida financeira dos contribuintes e dos investigados o efeito positivo daí resultante certamente inibirá o poder público de ultrapassar os limites constitucionalmente estabelecidos que lhe restringem sob a égide do regime democrático a atividade probatória pois desestimulará aventuras irresponsáveis e atitudes temerárias dos órgãos e agentes fiscais do Ministério Público e da Polícia Judiciária impedindo-os de proceder caso dispensada fosse na existência de ordem judicial escrita específica e fundamentada a verdadeiras ilesivas phishing expeditions medidas essas que se traduzem em ilícitas investigações meramente especulativas ou randômicas de caráter exploratório também conhecidas como diligências de prospecção simplesmente vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro como resulta não só da doutrina cujos autores aqui eu menciono professor Auríl Lopes Júnior o juiz Alexandre Moraes da Rocha os eminentes advogados e professores Felipe Benoni Silva Viviane Guizoni da Silva todos com trabalhos preciosos sobre esse verdadeiro dilema oculto do processo penal que consiste na phishing expedition e nas consequências daí resultantes não só senhor presidente essa essa prática não é de busca aleatória randômica especulativa de caráter exploratório ou prospectivo não só tem sido censurada pela doutrina menciono aqui essas obras mas também pela jurisprudência do superior tribunal de justiça documento aqui esses precedentes do STJ e também do próprio supremo tribunal federal com excelência inclusive é relator de um desses casos refiro-me ao HC 137 828 do Rio Grande do Sul o outro que foi relator do eminente Gilmar Mendes é o HC 106 566 de São Paulo a quebra do sigilo inerente aos registros bancários inclusive dos registros também fiscais e telefônicos quando for o caso por traduzir medida de caráter excepcional revela-se incompatível com ordenamento constitucional quando fundada em deliberações cujo suporte decisório apoia-se em formulações genéricas destituídas da necessária e específica indicação de causa provável que se qualifica como pressuposto legitimador da ruptura por parte do Estado da esfera de intimidade a todos garantida pela Constituição da República tal como tem decidido essa Corte Suprema e eu aqui transcrevo esse precedente a quebra do sigilo bancário portanto conduz exatamente a essas a essas consequências portanto senhor presidente a efetividade da ordem jurídica a eficácia da atuação do aparelho de Estado e a reação social a comportamentos qualificados pela nota de seu desvalor ético-jurídico não ficarão comprometidas nem afetadas se se reconhecer aos órgãos do poder judiciário com fundamento e apoio dos estritos limites de sua competência institucional a prerrogativa de ordenar a quebra do sigilo bancário na realidade intervenção jurisdicional constitui fator de preservação do regime das franquias individuais e impede pela atuação moderadora do poder judiciário que se rompa injustamente a esfera de privacidade das pessoas pois a quebra do sigilo não pode nem deve ser utilizada ausente a concreta indicação de uma causa provável como instrumento de devassa indiscriminada da vida privada de alguém ou das contas por alguém mantidas em instituições financeiras e nenhum embaraço resultará do controle judicial prévio dos pedidos de decretação da quebra de sigilo bancário pois não sendo absoluta a garantia pertinente ao sigilo bancário torna-se ilícito afastar em favor do interesse público mediante ordem judicial a cláusula de reserva que protege os contas bancárias nas instituições financeiras a equação direito ao sigilo dever de sigilo exige para que se preserve a necessária relação de harmonia entre uma expressão essencial dos direitos fundamentais reconhecidos em favor da generalidade das pessoas que a determinação de quebra do sigilo bancário provenha de ato emanado de órgão do poder judiciário cuja intervenção de caráter arbitral na resolução dos litígios revela-se garantia de respeito tanto ao regime das liberdades fundamentais quanto à supremacia do interesse público a resposta do poder público ao fenômeno criminoso resposta essa que não pode manifestar-se de modo cego e instintivo a de ser uma reação pautada por regras que viabilizem a instauração de procedimentos que neutralizem eventuais excessos dos agentes da persecução penal em ordem a que prevaleça no âmbito de qualquer atividade investigatória e persecutória movida pelo Estado o respeito pela autoridade incontrastável da Constituição os fins não justificam os meios o eminente ministro Macaulé acaba em seu doutor voto de enfatizar esse aspecto os fins não justificam os meios a função estatal de investigar de processar e de punir não pode resumir-se a uma sucessão de abusos nem deve reduzir-se a atos que importem em violação de direitos ou que impliquem desrespeito a garantias estabelecidas ou a princípios consagrados pela Constituição da República o procedimento estatal não importa se judicial administrativo policial ou parlamentar não pode transformar-se em instrumento de prepotência nem converter-se em meio de transgressão ao regime da lei há parâmetros éticos jurídicos que não podem e não devem ser transpostos pelos órgãos pelos agentes ou pelas instituições do Estado os órgãos do poder público quando investigam quando processam ou quando julgam não estão exonerados do dever de respeitar dos estritos limites da lei e da Constituição por mais graves que sejam os fatos cuja prática tenha motivado a instauração do procedimento estatal e cabe divertir no entanto senhor presidente tal como relebrou em seu doutor voto no julgamento do inquérito 4.435 o eminente ministro Alexandre de Moraes cabe divertir que a exigência de respeito a simples exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional como aqueles que consagram o dogma do juiz natural e a garantia do devido processo legal não frustra nem impede o exercício pleno por qualquer órgão do Estado dos poderes investigatórios dos poderes fiscalizatórios e dos poderes persecutórios e até mesmo dos poderes punitivos de que tais órgãos se acham investidos ao contrário a observância dos direitos de garantias constitui fator de legitimação da atividade estatal esse dever de obediência ao regime da Constituição impõe-se a todos a magistrados a administradores e a legisladores e portanto também aos membros do Ministério Público aos órgãos e agentes da administração tributária e aos integrantes da Polícia Judiciária é portanto na Constituição da República e não nas leis apenas mas sobretudo é na Constituição da República e não na busca pragmática de resultados independentemente da adequação dos meios à disciplina imposta pela ordem jurídica que se deverá promover a solução do justo equilíbrio entre as relações de tensão que emergem do estado de permanente conflito entre o princípio da autoridade e o valor da liberdade o que se revela o que não tem sentido por divorciar-se dos padrões ordinários de submissão à rule of law é a sugestão que seria paradoxal contraditório e mesmo inaceitável de que o respeito pela autoridade da Constituição possa traduzir fator ou elemento de frustração da eficácia da investigação estatal ou do processo penal cabe observar portanto que esse entendimento senhor presidente exigência de prévia autorização judicial deve ser observado por todos os órgãos do estado e com maior razão no Tocante é o compartilhamento dos dados bancários de fiscais do contribuinte com o Ministério Público e a Polícia Judiciária seguindo senhor presidente eu cuido da representação fiscal para fins penais menciono um precedente importante valioso do plenário desta corte que julgou a ação direta de inconstitucionalidade em 1571 do DF que foi relator eminente ministro Gilmar Mendes entendeu plenamente constitucional o artigo 83 da lei 9.430 de 96 que cuida precisamente da representação fiscal para efeitos penais mas o Supremo Tribunal Federal afastou julgou improcedente desacolheu portanto a pretensão de inconstitucionalidade que foi então deduzida mas o Supremo analisou essa questão unicamente sob a égide do artigo 129 inciso 1 da Comissão da República que estabeleceu como função institucional do Ministério Público o monopólio sobre a titularidade do poder de agir em sede de ação penal de iniciativa pública alegava-se como transgredida a regra inscrita no artigo 129 inciso 1 da Constituição e o Supremo Tribunal Federal disse que o Ministério Público disposta da emenda do eminente ministro Gilmar Mendes dizendo o seguinte antes de constituído definitivamente o crédito tributário não há justa causa para ação penal mas o Ministério Público pode oferecer denúncia independentemente dessa comunicação dessa aspas representação fiscal para fins penais se por outros meios tem conhecimento do lançamento definitivo não configurada qualquer limitação a atuação do Ministério Público para a propositura da ação penal pública pela prática de crimes contra a tributária analisou-se a questão sobre a égide do artigo 129 inciso 1 julgou-se então improcedente e esse foi na verdade o fundamento invocado pela corte para reconhecer a plena legitimidade constitucional desse artigo 83 e eu transcrivo aqui um fragmento do outro voto do eminente ministro Gilmar Mendes a esse respeito nesse julgamento impende sinalar ainda que o Supremo Tribunal Federal reconheceu na denominada representação fiscal para fins penais a condição de simples comunicação formal de suposta prática delituosa tal como bem observou o eminente ministro Sepúlveda pertence em voto vista que proferiu nesse mesmo julgamento vale dizer no julgamento da ADIM 1571 tendo a qualificado então como aspas mera notícia criminis fecha aspas não se pode desconhecer daí senhor presidente digo que a investigação penal constitui sim uma dúvida incontornável dever jurídico do poder público e qualifica-se como resposta legítima do estado a notícia criminis a indisponibilidade da pretensão investigatória do estado cuide-se de qualquer delito ou de infração contra a ordem tributária ou a ordem previdenciária não importa mas a indisponibilidade da pretensão investigatória do estado impede que os órgãos públicos competentes ignorem aquilo que se aponta na notícia criminis motivo pelo qual se torna imprescindível a apuração dos fatos delatados com o consequente necessário aprofundamento da investigação estatal faço aqui uma série de considerações a esse respeito senhor presidente e e destaco que é importante divertir na linha da correta decisão proferida pelo eminente ministro Rogério Schietti Cruz do Egrésio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC número tal de que foi relator que a representação fiscal para efeitos penais destinada ao ministério público não poderá conter dados bancários sigilosos que instituições financeiras tenham eventualmente compartilhado com autoridade tributária para fins de lançamento fiscal transcrevo não é um longo uma longa passagem de seu voto tenho para mim senhor presidente diante da das garantias constitucionais de proteção sigilo bancário e fiscal que devem constar de mencionada a representação fiscal unicamente a descrição objetiva do fato alegadamente delituoso além de outros dados informativos referentes ao contribuinte a quem se atribui o cometimento de delitos contra a ordem tributária ou de crimes contra a previdência social mas não se revela possível em referida representação para fins penais a remessa aos órgãos incumbidos da persecução penal de peças documentais protegidas pela cláusula constitucional do sigilo tais como a integralidade de extratos bancários declarações de imposto de renda livros contábeis notas fiscais etc etc bom a seguir senhor presidente no tópico 5 eu discuto a questão do artigo 15 da lei 9.613 98 sobre o papel da unidade de inteligência financeira do Brasil antigo COAF no âmbito do sistema normativo antilavagem digo eu que é importante tecer algumas considerações sobre a natureza jurídica e as atribuições da unidade de inteligência financeira do Brasil antigo COAF e aqui senhor presidente eu me estendo longamente da página 50 até a página 76 sobre essas atribuições da unidade de inteligência financeira do Brasil tendo em vista o arcabouço normativo que ele conferiu identidade e finalidade próprias afirmo que o papel institucional da UIF unidade de inteligência financeira do Brasil qualifica-se quanto a natureza de sua atuação por sua relativa passividade uma vez que se limita a receber a monitorar e a sistematizar informações oriundas especialmente instituições financeiras e a promover em momentos subsequentes o intercâmbio desses dados sensíveis não apenas com os órgãos responsáveis no plano interno pela persecução penal mas também com unidades de inteligência financeira de outros países tudo com o propósito de aperfeiçoar por meio de ações de inteligência e de gerenciamento de dados a política de prevenção e de repressão dentre outros ilícitos penais aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo menciono faço considerações aqui a propósito do poder de requisição otorgado ao antigo COAF hoje o IF que se aplica aos dados cadastrais bancários e financeiros de pessoas envolvidas em atividades suspeitas assim como as funções regulatória e repressiva desse órgão de inteligência descrito no artigo 14 da lei 96.1398 afirmo que isso tudo incide com exclusividade sobre as pessoas obrigadas a cooperar com o sistema nacional antilavagem e desde que essas pessoas não estejam sujeitas em seu específico ramo de atividade à supervisão de órgão regulador próprio o que pré-exclui da ação da UIF brasileira as instituições financeiras cujos segmentos já se encontram sob domínio regulatório e de controle do BACEN ou da Comissão de Valores Imobiliários ou da SUSEP evidenciando assim o caráter residual de tal atribuição da unidade de inteligência brasileira que se instaura por exemplo em fase de sociedades que exploram empresas de factoring daí a correta observação de Gustavo Henrique Badarói e Pier Paulo Cruz Botini que tem o beneplácito de autorizar o magistério doutrinário e cuja lição ao tratar da matéria em exame destaca que essas unidades administrativas de inteligência têm atribuição exclusiva de sistematização de informações e produção de análises sobre possíveis operações ilegais ou atípicas não tem poder de determinar não tem poder o IF antigo COAF de determinar medidas de coerção ou de iniciar processos judiciais apenas colhem a informação provocam ou instruem os demais órgãos competentes para perseguição penal ou investigação com o Ministério Público e a Polícia também Marcelo Mendrone perfilha igual orientação e eu aqui senhor presidente dou a palavra à própria unidade de inteligência financeira do Brasil que enfatizou em nota técnica produzida nesses autos a particular natureza de suas atribuições institucionais com especial relevo à missão que lhe é imanente de receber de analisar e de disseminar a existência de operações suspeitas de caracterizarem no plano da atripicidade penal os delitos de lavagem de capitais e de financiamento ao terrorismo entre outras práticas delituosas examino também a posição do antigo COAF hoje UIF Unidade de Inteligência Financeira do Brasil em face do sistema de relações internacionais em face dos estatutos internacionais que há iniciando-se lá atrás com a convenção da Basileia que deu e estabeleceu os princípios os primeiros princípios os primeiros fundamentos da ação notadamente contra práticas de caráter criminosos transnacional também a convenção de Viena no plano do combate às ações caracterizadoras de lavagem de dinheiro e também refiro-me ao fato de que os estados membros do G10 além da Espanha e do Luxemburgo tomarem consciência de que as instituições bancárias constituíam um campo extremamente fértil à ação criminosa dos lavadores de dinheiro firmaram por intermédio dos dirigentes e seus respectivos bancos centrais a declaração dos princípios de Basileia que caracteriza a fonte embrionária do atual sistema de criminal compliance e por isso mesmo representa um marco decisivo na formação do vigente sistema global antilavagem impondo o nascimento de uma relação de proximidade até então desconhecida entre o setor público e iniciativa privada no confronto com essa espécie de criminalidade financeira acentua também o surgimento no ano de 1989 do grupo de ação financeira internacional contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo de caráter governamental surgiu em Paris por isso a pronúncia gafi pronúncia francesa prefiro pronunciar gafi não é e não gafi a moda francesa mas a razão da pronúncia é precisamente porque surge em Paris essa organização esse grupo de ação financeira internacional contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de caráter intergovernamental grupo que é vocacionado desde a sua concepção a estabelecer padrões internacionais mínimos de combate a lavagem de dinheiro e após a expansão de seu objeto para o fim de nele incorporar novas ameaças e riscos emergentes de repressão ao financiamento tanto do terrorismo quanto da proliferação de armas de destruição em massa nesse sentido o gafi publicou 40 recomendações ainda nos idos de 1990 que foram revistas em 2012 e desde então regularmente atualizadas pelo menos até o mês de junho deste ano de 2019 com o propósito de nortear a implementação pelos estados nacionais de medidas legais regulamentares e operacionais para o combate ao branqueamento de capitais ao financiamento do terrorismo ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa bem assim outras ameaças à integridade do sistema financeiro nacional e de cujas recomendações decorre o modelo que atualmente caracteriza em escala global a estrutura de normatividade que compõe o sistema antilavagem de dinheiro fala inclusive da atuação do conselho de segurança da ONU a cujas decisões ou a cujas resoluções submetem-se por determinação expressa da carta de São Francisco e que a carta das Nações Unidas no artigo 25 todos os membros das Nações Unidas e resolução que conferiu caráter cogente às recomendações do GAF conforme se depunha da resolução 1617 de 2005 cujo teor foi reafirmado pela resolução 2253 de 2015 incorporado ao direito pátrio por meio do decreto 8799 de 6 de julho de 2016 e menciono aqui o teor dessa resolução falo que também a carta de Bogotá que instituiu a OEA em 1948 também faz referência digamos a necessidade de que os Estados Nacionais como o Brasil que subscreveu a carta que na nona convenção interamericana instituiu a organização dos Estados Americanos que o Brasil está sujeito a cumprir a se submeter e a cumprir todas os tudo aquilo que foi pactuado no plano internacional é o velho princípio do Pacta Sumpt Servanda que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados consagre em seu artigo 26 e a carta da OEA no seu artigo 18 menciono que o Brasil vem assumindo importantes compromissos internacionais voltados à prevenção e à representação de graves delitos de perfil transnacional como evidencia a assinatura no nosso país da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorbestências de Substâncias Psicotrópicas celebrada em Viena da Convenção Interamericana contra a Corrupção celebrada na Venezuela da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção em Mérida da Convenção de Palermo contra o Crime Organizado Transnacional e em consequência estruturou-se no plano interno brasileiro um sistema de combate a essa espécie de macrocriminalidade em cuja essência entremeia-se como decorrência de sua prova natureza delituosa a nota da transnacionalidade continua aqui senhor presidente a fazer referência a unidade de inteligência financeira do Brasil antigo COAF entendendo que o Estado brasileiro se submete obrigatoriamente às cláusulas consagradas em instrumentos internacionais por eles subscritos em ordem a viabilizar a prevenção e a repressão aos delitos transnacionais os quais avultam por seu inquestionável e perverso desvalor os crimes de lavagem de dinheiro de corrupção governamental e de financiamento ao terrorismo faço considerações particulares a respeito do financiamento ao terrorismo por intermédio das instituições financeiras e pela prática transnacional desses delitos menciono uma importante resolução de 2001 subscrita pelo Brasil mas que foi aprovada na 23ª reunião de consulta dos ministros de relações exteriores dos países integrantes do sistema interamericano foi uma convenção que se serviu em barbatos daí o inteiro acerto com que se houve o parlamento brasileiro a reproduzir no arcabouço normativo instituído pela lei 96, 13, 98 as linhas conceituais do sistema antilavagem concebido pelo GAF Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo incorporando desse modo a ordenamento positivo interália o teor das recomendações 9, 10, 20, 29 e 40 e 40 e de suas respectivas notas interpretativas todas emanadas da organização intergovernamental em referência nesse ensejo e tendo igualmente presente o contexto em função do qual foram introduzidas no ordenamento interno as normas de criminal compliance concebidas no plano supranacional é que sobreveio por exemplo a regra legal que impôs às instituições financeiras nacionais a adoção da política know your customer ou seja conheça o seu cliente e de outros deveres de diligência de due diligence e vigilância relacionados aos clientes bancários além da necessária conservação pelo prazo mínimo de cinco anos dos registros de transações por eras intermediadas sendo de observar se por oportuno que esses precesos estão disciplinados seus aspectos substanciais nas recomendações 10 e 11 do GAF cujo sentido normativo foi reproduzido em diversos incisos e parágrafos do artigo 10 da lei 96, 13 e 98 cuido aqui da declaração de operações suspeitas e insisto na importância do reconhecimento de que tais regras constituem seja no plano global seja na esfera doméstica a tradução normativa daquela premente e inédita necessidade já anteriormente insinuada na declaração de Basileia de promover-se uma aproximação entre o aparelho de Estado e determinados setores da iniciativa privada para o fim de instituir-se de modo minimamente eficaz uma política de prevenção e repressão aos atos delituosos caracterizadores entre outros ilícitos penais da lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo continuo digamos a estender-me a esse respeito inclusive ao modus operandi que caracteriza os atos de lavagem de capitais e tal e e volto a em conclusão a explicitar o papel institucional como órgão de inteligência da unidade de inteligência financeira do Brasil antigo COAF está tudo aqui registrado no meu voto e eu não vou ler obviamente não é a seguir senhor presidente no tópico sexto é o penúltimo tópico do meu voto eu cuido da ilicitude da prova penal produzida no caso ora em julgamento considerado o teor do próprio acórdão emanado do egrégio TRF da terceira região que considerou ilícita a prova penal produzida nos termos em que eu foi com essa disclosure por parte da administração tributária da Receita Federal em face do Ministério Público de dados que na verdade estavam sob a cláusula de sigilo e portanto sob a imediata proteção do postulado da reserva constitucional de jurisdição faço muitas considerações a esse respeito concluo no item sétimo e último do meu voto eu concluo digamos esse meu voto senhor presidente fazendo um sumário uma síntese de tudo que eu falei e peço venda então senhor presidente considerar as razões expostas para negar provimento ao presente recurso extraordinário mantendo em consequência mantendo em consequência o acordo proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região que entendeu que a quebra do sigilo bancário para fins de investigação criminal ou instrução processual penal nos termos do artigo 5º inciso 12 da Constituição Federal está sujeita a prévia autorização judicial mas revogo a tutela provisória concedida neste recurso extraordinário pois como destaquei no voto que vem de proferir considero plenamente legítimo o compartilhamento pela unidade de inteligência financeira do Brasil antigo COAF do que se contiver em seus relatórios de inteligência financeira os RIFs com os órgãos de persecução criminal para fins de natureza penal recaindo sobre o Ministério Público e a Polícia Judiciária o dever de preservar o sigilo de tais dados e informações que eles foram transmitidos nesse sentido portanto senhor presidente é o meu voto agradeço ao ministro Celso de Mello e gostaria Presidente apenas no tocante ao meu voto eu vou juntar o voto que eu proferi no recurso extraordinário 601 314 para complementar os fundamentos e estampar o que eu veiculei nesta sentada perfeito eu havia votado inicialmente no sentido de dar provimento ao recurso para na forma do pedido do próprio recurso formulado pelo Ministério Público determinar a revogação do acordo e a elaboração de um novo julgamento pelo Tribunal Regional Federal da terceira região todavia formou-se uma maioria e eu logo no início também do meu voto eu disse que estaria aberto aos debates e aí o que se verificou que durante os debates e o ministro Alexandre apontou isso depois inclusive o ministro Luiz Fux fez uma intervenção de que seria possível avançar já para alcaçar o acordo determinar o retorno da sentença condenatória de primeira instância nesse sentido nesse sentido eu retifico eu retifico então o meu voto para também votar no sentido de caçar o acordo proferido para restabelecer a primeira instância faço ressalvas mantenho as minhas ressalvas mas adiro a conclusão da dota maioria eu vou então proclamar o julgamento no seguinte sentido por maioria foi dado provimento ao recurso para caçando o acordo recorrido restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau vencidos os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello que negavam provimento quanto a tese diante do avançado da hora eu sugeriria que nós discutíssemos vou inclusive conversar com o ministro Alexandre para que nós possamos tentar conversar a respeito da tese e discutir no início da próxima sessão eu proclamo também que ficou revogada a tutela provisória anteriormente concedida adendo a proclamação para ficar explícito que a tutela provisória restou revogada e aí eu penso que a unanimidade senhor presidente eu respeitosamente peço que vossa excelência me lance vencida quanto a ampliação do objeto do como é restabelecida a sentença é o entendimento da sentença que só alcança a receita ministro Marco Aurélio a minha questão não diz que o caso ela diz com a sistemática da repercussão geral registro a posição da ministra mas quanto a tese eu adiro a colocação de vossa excelência porque quanto ao COAF e o ajuste o órgão novo não houve debate e decisão prévia nesse mesmo sentido e fiz questão de manifestar óbito eu anoto que acolhiam a preliminar a ministra Rosa Weber a ministra Carmen Lúcia ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello e quanto a ampliação neste caso quanto a é a preliminar formulada pela pela procuradoria geral da república na verdade embora tenha vindo como questão de ordem tratou-se de um debate preliminar por isso eu proclamo como preliminar do julgamento em relação à amplitude então ficam nesse ponto vencidos ministra Rosa ministra Carmen ministro Marco Aurélio ministro Celso de Mello o ministro Fachin também não tinha não eu fiz uma reflexão sobre isso uma ponderação mas entendi que por alguns argumentos dentre eles pela segurança jurídica do tribunal se manifestar sobre essa matéria e por um conjunto de circunstâncias que levou tanto a Micos Cury quanto a procuradoria geral da república ainda que de modo não totalmente ampliado mas levou ao Amicos e a procuradoria da república a um debate sobre esse tema acabei avançando no mérito então está feita a proclamação do resultado do julgamento o feito irá a pauta da próxima sessão de quarta-feira para a formulação da tese e os debates quanto a tese mas o feito já está julgado a liminar já se encontra revogada pela decisão do plenário agradecendo a presença de todos declaro encerrada a presente sessão desejando uma boa noite a todos a próxima sessão é a próxima sessão